Uma beleza de abalar um reino. Ela é determinada, ela vai fundo, ela é persistente, ela corre atrás do que quer. Se isso é mesmo verdade, o que você vai fazer a respeito? A atriz Paloma Bernardi brilha na tela da Record TV como uma personagem decisiva na vida do rei Davi, Batseba, na série Reis. Desde pequena eu queria ser atriz, viver esse universo, contar histórias através das novelas, filmes, séries. Eu tive essa oportunidade de abraçar Batseba, essa personagem que é incrível. Eu acho que você se achou bem aqui. Uma carreira que começou na infância e com dezenas de trabalhos no currículo, Paloma considera a série Reis um dos trabalhos mais desafiadores. É muito desafiador assim, porque são muitos nuances, né? Não é um personagem, não é papel, papel, pedra, pedra, né? É uma coisa que tem sentimento, tem emoção, não é só alegria ou só tristeza, não é só sedução, é um prato cheio. Belíssima, mimada e complexa. É assim que Paloma descreve sua personagem na sexta temporada da superprodução. E essa união aí de Paloma-Batseba vai movimentar bastante. Amo muito! Como um todo assim. A explicação para esse comportamento está no passado da bela israelita. Batseba é uma mulher que teve uma infância invisível. A mãe morreu, o pai vivia na guerra, um pai ausente, foi criada pelos avós, então não terminada. Por que você está dormindo aqui na sala, minha filha? Eu dormi esperando vocês. Depois de muita insistência, Batseba aceita viver um relacionamento com um homem que a ama verdadeiramente. Urias, um guerreiro do exército de Davi. Tudo para dar certo esse relacionamento. Ela casa com Urias, porque ela foi prometida. Ela reconhece o valor desse homem. Ela quer amar esse homem, mas ela não consegue amá-lo na totalidade. Não pense bem, minha filha. Porque a decisão que você tomou agora não terá mais volta. Uma das partes mais importantes na criação de um personagem é a caracterização, né? Cabelo, maquiagem, roupa. E eu tenho certeza que você aí está curioso para saber qual guarda-roupa da Batseba. Olha só onde eu estou. A gente vai descobrir isso agora. Vem comigo. Vou mostrar para vocês o meu guarda-roupa, gente. O fantástico mundo de Batseba através das roupas. No primeiro episódio, já vão ver Batseba com esse estilo. Tem um xodó. As cores, elas refletem como no dia a dia. Com certeza aqui também tem esse universo. Aqui é a sala da nossa coordenadora de caracterização. E aí no meio de tantos personagens, a gente vai encontrar a Batseba aqui em algum lugar que eu estou... Aqui. Batseba. Aqui tem as cores, olha, que combinam todos os tons que eu posso usar, que são legais para combinar com o meu tom de pele. Estão aqui. A gente prepara surpresas aqui também, né? A sua irmã está longe. Tá. Mas não está tão longe assim, porque ela mandou um vídeo para a irmã dela. Ah, não! Surpresa! Olha quem está aqui. Pois é, recebi o convite para poder ter a honra de vir aqui para te dizer o quanto eu estou orgulhosa de você, pá, e ansiosa para acompanhar esse seu novo projeto. Saiba que eu estou aqui, do outro lado, torcendo sempre por você e para te aplaudir. Um beijo enorme no seu coração. Sinta-se abraçado. Espero que você tenha gostado da surpresa. Amo tu, Tatu. Amo tu também. Ai, obrigada! É, olha, venham assistir a partir do dia 17 de abril, Reis, aqui na Record, fortes emoções.